Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Ofertas Catálogo Brasil. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para receber as melhores ofertas e promoções em primeira mão. E fala aí pra mim de que cidade vocês estão assistindo o vídeo. Sem mais enrolação, vamos conferir as ofertas do dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí